Se você quer saber, eu vou contar pra vocês, é a melhor coisa. E eu e meu ex-marido, a gente se deu muito bem a vida inteira e continuamos nos dando. Ontem ele foi comer pizza lá em casa. Tava eu, ele, Maria Vitória, Maria Antônia, Maria Isabela. Aí eu comendo pizza, falei assim, Glauco, dá trabalho ser solteiro? Glauco, meu marido, cara, o que você tá achando de ser solteiro? Eu juro que eu tive essa conversa com ele ontem. As minhas meninas estavam, elas falaram assim, eu não tô acreditando que vocês estão tendo essa conversa na mesa. Aí eu falei assim, o que você tá achando de ser solteiro? E o Glauco falou assim, tô adorando. Aí eu falei assim, ai, Glauco, eu tô achando estranho ser solteira, não sei se eu tô gostando. Porque é pra mim e pra ele é diferente esse momento de vida. Porque a gente sempre foi muito grudado um com o outro. Ai, que bom que vocês terminaram de boa. Não, super bem. Não é fácil, não é bonito, é dolorido pra caramba. Você vai no fundo do poço, não tem nada, eu não posso, como mulher, falar isso, entendeu? Até porque a gente tinha uma vida inteira juntos, foi muito difícil. Só que agora a gente tem um ano de separados. E aí eu consigo falar desse assunto de uma forma muito mais leve. Com ele, então, melhor ainda. E aí a gente tava tendo essa conversa ontem. E a gente falando. Aí eu falei, ai, Glauco, sei lá, tô achando estranho esse negócio, deve dar um trabalho. Que solteira dá trabalho, gente! Você tem que se arrumar, você tem que ficar bonita, você tem que sair. Você tem que ir na rua. Porque dentro de casa... Não arrumou a boia, amor. Que que é isso? Se bem que no Instagram chega. Mas eu não quero também, eu não tô focada nisso agora. Eu trabalho tanto, gente, eu tenho minhas filhas também, me dão tanto trabalho. Eu não quero, mas também, eu não quero namorar ninguém. Eu falei que até o final do ano não namoro ninguém. Não quero ver ninguém, não quero namorar ninguém. Corta pra si. Mas você pode estar ficando, você não precisa ficar gostoso. Pode ficar, me explica. É que assim, o gostoso de ficar é aquela fase de tipo assim, ó, se eu não gostei, tchau, entendeu? Thank you next. Você vai pra onde? Essa é a graça de ficar. Porque quando você... Não tem um sentimento ainda. É, mas eu não sei, eu preciso aprender, eu não sei ficar. É porque eu apaixono. Eu apaixono com as pessoas. Eu também sou assim. Eu sou idiota. Eu me apaixono. E se eu fico com a pessoa, eu acho que eu vou namorar ela. Eu vou ficar com ela por muito tempo. Então eu tenho, eu preciso trabalhar a minha cabeça pra esse momento. É porque o gostoso de ficar aí, você vai sentindo onde tá mais confortável. Você vai ficando e vendo o que você gosta. Porque assim, tem gente que você achava que isso é tudo. Ai, eu quero namorar com isso. Aí você começou a ficar, você fala assim, hum, não deu certo. Eu acho que é aí que talvez também, eu não seja case. Que pra mulher e uma mulher que tem uma certa visibilidade, porque querendo ou não eu tenho, é mais difícil. É muito difícil. Em que aspecto? No aspecto de eu corresponder as pessoas que ficam me mandando mensagem. Porque eu sempre penso duas vezes antes de responder qualquer pessoa. Porque tem muita gente idiota, maldosa, que, sei lá, que printa, que mostra, conversa. E ao mesmo tempo, as pessoas, muita gente se sente intimidada pra chegar pra falar. Entendi. Sim. Faz muito sentido. Se sente intimidados pra poder chegar, falar, não sei o quê. O que é bom. Porque já dá uma selecionada, né, meu amor? Porque se você não tem coragem de falar com a pessoa, meu amor, então não dá. A gente fala muito sobre isso, né? Mas eu sou a cara do chego. Quando eu quero muito... É, eu não chego. Mas sabe o que é o babado? Tem um negócio que chama... Modo temporário no Instagram. Então você desliza seu dedinho. Vanish mode. Tipo, desliza o dedinho. Aí você pode falar o que quiser? Aí você fala tudo e depois some. E sobe. Vai apagando. Você sai da tela. Ai, gente, eu vou me dar uma aula. Eu preciso de uma aula de paquera na internet. E se a pessoa tirar print, você sabe? Você sabe. Mentira! Dentro do Insta. Então é isso. É isso. É assim que nós fleta. Foi ali na telinha. É isso, amor. Eu tô tendo uma aula de flete. Tá doida. A Maria Vitória não soube me ensinar essas coisas. É que eu acho que nem elas devem fazer. É, elas que elas não nem. É que elas namoram também, né? Namoram, namoram. Você sabe que você já vai atrás dela. É. Porque se saiu dali, você que perguntou. Você parou a conversa. É, ela parou. Mas antes de parar a conversa, eu vou dar um kill. Você perguntou pra quê? O que que tá rolando? Você quer mostrar pra alguém? Você quer o quê? Você quer ser Instagram de fofoca? Me fala. Você quer uma carreira? Nossa, gente. É porque tem menino que fala assim. O que que você quer? Abra, mami. Eu falo. É porque tem gente que tá ali querendo ganhar um biscoitinho. Me fala que eu te ajudo. Não precisa ser maldoso. Eu não respondo ninguém. O problema é esse. Eu nem respondo. Porque eu já não... Eu tenho medo de responder e não sei o quê. Eu já parei ali. A pessoa começa a me perguntar alguma coisa. Não, nem respondo. Não viva com medo, amor. Vai na tela preta ali. Conversa com a pessoa. Se a pessoa aprintou... Você já sobe esse negócio, você vai ver. É perfeito. Se você estiver interessado nesse cara... Não, mas até o final do ano eu não quero... Mas dá uns beijos. Mas se você gostou do flertar, tipo... É, só flertar, né? Tá bom. Eu vou contar pra vocês, tá? Sim, tá? Eu quero saber. Eu já mostrei uma vez o quanto milhares de pessoas deixam dinheiro pelo meio do caminho porque não são pagas pra assistir vídeos na internet. Igual a mim, que eu tô fazendo aqui agora. Há milhares de empresas no Brasil e no mundo que pagam pessoas comuns como eu e você pra fazer isso daqui, ó. Consumir conteúdos dentro de plataformas. E eu quero ensinar definitivamente isso pra você. Se você quer aprender como fazer isso, clique no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado abaixo que eu te mostro tudo. E aproveita que talvez essa seja a última vez que eu estou aparecendo aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho